bom dia galera bonita estamos aqui na rua das árvores e aí o vizinho aqui pedro está alimentando os macacos e só sinceramente olha que bonitinho chame seu filho, plante uma árvore com ele, plante vida, plante amor, plante paz e positividade educa a criança no caminho em que deve andar assim até quando envelhecer nunca se desviará dele e aí ele vai preservar a natureza, viva a vida na paz e no amor essa é, esse é o outro da minha mão sou acostumado, depois dou comida todinho toma Niko, toma, toma, olha o Niko pequeno que está acostumando também, toma, toma, toma venha, venha, toma, toma se eu acostumar quem lhe dão, eles comem, toma, bora os novinhos já estão vindo já, os novinhos os novinhos já estão comendo na mão e aqui tu é o Niko, ele é o velho é? toma, toma, vem aqui esse aqui é o mais velho que tem esse aqui é o pai da matéria Sérgio olha o mais velho é esse aqui só essa camisa tua aí que não, que não tá bonita toma, 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 toma toma, toma toma, toma toma, toma, toma encheu olha o mais velho de Niko, olha o Kunibergo eu encheu o mais velho, eu aqui esse aqui é o mais velho, quer dizer esse aqui, olha, esse é o pai da matéria bota aqui agora os outros daqui para os meus outros para cá, para cá Niko, tome, tome, encheu, encheu vem aqui, venha seus lugarzinhos, vem encheu agora, agora que levanta para filmar, que eu acho que é que chega tome, bora comigo e tudo aqui, vem tome, vem vem você, vem tome, tome, tome tome, tome, tome chega, chega, tome chega, chega 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 Niko tome tome o Magal vem tudo Olha o pequenininho aqui, olha a folha aqui ó, que novinho, isso é o da ultima ninhada. Eita, olha agora, deixa eu mostrar a gente testar. Cadê o da filha que está por dois minutos? Vem cá, toma, toma, vem cá. Vem cá, toma. Cadê ela? Aqui um pouco o velho fica deitando essa galha de pau, ó, fica toda velha. E os outros vão embora por ele e fica. Os outros vão embora por ele e fica. É isso aí galera bonita aqui na Rua das Árvores, curtindo, vendo o Pedro dando comida aos macacos. Olha só. E eles não são macacos? É sagui, né? É sagui, é sagui. Uma espécie aí deles. Mas eles são da família dos macacos, viu? É. Bonitinho, né? Cadê a fêmea aqui? Agora se alguém mexer com esses macacos aí, Pedro, tu deixa? Deixa não, né? Por hipótese nenhuma. Nem para levar um filhotinho se embora? Só que eu posso aceitar aqui que leva um é você. Não. Eu não levo não. É melhor cuidar eles livres, né não? É. Eu concordo por isso que eu dou comida a eles, né? Eu vou... Eu me preocupo desde que cheguei aqui para dar de comida a ele. Porque eu sei que ele vem da mata e ele é solto da mata. Agora só que eu adaptei a dar comida a ele, eles vieram para cá os bichinhos. Não faz mal a ninguém. Isso é bonito. É a nossa natureza. Deixo nada. Rapaz, que coisa linda. Olha para ali. Oxe, para que coisa melhor do que isso, rapaz? Aí, Sargento Pedro, dando comida aos sagui na Rua das Árvores. Uma hora dessa, curtindo a sombrinha. E eles já vieram se alimentar todo dia aqui. O Sargento Pedro alimenta os bichinhos. Sargento Nascimento. Sargento Nascimento. Olha só, menino. Isso é muito importante, viu? Sobrenome tem... Tem valentia. No sobrenome tem... Tem força. É, menino. Olha só. Totalmente. É bonito, rapaz. A natureza, rapaz. Aqui aí. Os bichinhos vêm da mata, né? Que é carinho. Tem muito bicho. Tem carinho. Precisa por... Põe de bolo. A gente futuramente vai fazer uma... Uma caixinha aqui. Para botar água também. Pegar água limpa, né? Que tinha. Agora eu vou procurar um ponto aqui. No pé de goiaba. É? Era bom fazer no pé de goiaba. Eu vou mandar... Vamos fazer uma forma aqui. Para botar a água dele. Aqui, né? É. A barra aqui, né? O... Tem coisa... Tem que tomar água e botar a ferrita. Dá tipo aqui uma... Uma tábua não, né? Aqui. E... Já bota a... A tábua é só... Se for... Se botar uma tábua bonitinha, fica bom, né? Não é? É. É mesmo. Uma tábua daqui para ali, bem feitinho. Aí bota... Mas já bota o negócio de ferrita de água. Eu vou comprar um... Vou vender para ele. Eu vou deixar um papo tomando essas águas boas e por aí. É isso aí, galera. Esse é o nosso vídeo de hoje aqui. Para a galera que gosta da natureza. A galera que gosta de plantar, vida. Fala também de você, rapaz. Eu sou o Guto Rasto. Eles já me conhecem. Você é... Gosta também da vegetação. Por isso... A natureza tá tão bonita aqui na rua. Por causa de você, rapaz. Por causa de nós, Pedro. Olha só que legal, hein? Valeu. Dá um abraço aí, Sargento Pedro. Oi. Nascimento. Tudo bom. Bons vizinhos. Que a paz ilumina todos nós, né? Abração aí a galera do YouTube. Tchau, galera. Tchau, galera.